A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção, velhos nicolinos presentes, queiram apresentar-se no palco para cantarmos em uníssono nesta dança da despedida. Nicolinos ao palco! A CIDADE NO BRASIL 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 Policolinos, todos para o palco! É a festa de todos, não é só nossa! Mais Policolino e Policolinas presentes, queiram apresentar-se no palco! Música Estão muitos Nicolinos sentados, muitos com vergonha! Música 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 Aplausos Aplausos